Você é muito importante para mim Faz tantas coisas para poder se preencher Mas não consegue porque eu não estou com você Hoje estou à porta enquanto Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez E seus pecados nem me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais Você faz planos mas não me coloca neles Ignora quando ouve a minha voz Faz de tudo pra negar minha existência E diz até que o pecado não destrói E seus versos você não quer me citar Parece até que tem vergonha no meu nome Eu sou aquele que sofreu, morreu na cruz O pão da vida, o meu nome é Jesus Hoje estou à porta e prato Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez Já não importa o que você fez E seus pecados nem me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais Hoje estou à porta e prato Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez Já não importa o que você fez Dos seus pecados nem me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais Eis que se tua porta é bato Se você ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei e searei contigo Você é muito importante para mim Não sei por que você não consegue entender Faz tantos planos pra sair e se divertir Mas nunca me convida pra ir com você Você reclama de mim quando dá errado Mas se dá certo você nunca me agradece Faz tantas coisas pra poder se preencher Mas não consegue porque eu não estou com você Hoje estou à porta e prato Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez Dos seus pecados nem me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais Você faz planos mas não me coloca neles E ignora quando ouve a minha voz Faz de tudo pra negar minha existência E diz até que o pecado não destrói Os seus versos você não quer me citar Parece até que tem vergonha do meu nome Eu sou aquele que sofreu, morreu na cruz O pão da vida, o meu nome é Jesus Hoje estou à porta e prato Hoje estou à porta e prato Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez Dos seus pecados nem me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais Hoje estou à porta e prato Hoje estou à porta e prato Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez Dos seus pecados nem me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais Hoje estou à porta e prato Hoje estou à porta e prato Se quiseres me atender Vou entrar na sua casa e morar com você Já não importa o que você fez Dos seus pecados nem me lembram mais E o vazio que você sentia não vai sentir mais